Esse foi o fundamento desse estudo. E na época eu falei isso, porra, eu fui chacotado lá no Facebook, agora eu fui chacota do Marcelão. Ah, esse cara é doido. Só porque tá rompendo o I-14, ele acha que vai no I-25. Ele é louco. Eu não só falei que ia no I-25, como eu falei o prazo que ia, entendeu? Cara, gráfico é isso. Pode ir? Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o seguinte, eu vou falar de Ourodola. O meu canal é bem focado em Chau USD, né? Aliás, eu sou bem focado em Chau USD, não tem jeito. É automático eu deixar outras moedas de lado. É meio que natural eu estar tão focado ali no Chau USD. E meio que, apesar de não, porque eu falo em deixar de lado aqui no meu canal do YouTube, né? Porque eu falo de Ourodola toda santa semana lá no Famity Club. Quando eu falo abandonar é porque eu não tenho operado o Ourodola, eu opero mais Chau USD. Mas no Famity Club, eu falo de Ourodola, falo de USD e CHF, falo de Euro GBP, GBP USD. Eu falo pouca paridade lá, né, mano? E detalhe, toda semana é gol e quase todas, entendeu? Se você não tá no Famity Club e tá perdendo tempo, clica aqui embaixo, tem um link aqui. E vai lá pro Famity Club. Todo domingo no mês, eu faço esse estudo, eu anteno, eu deixo você antenado, eu te mostro o que tá rolando, entendeu? Você vai saber o que fazer. E duas terça-feiras por mês, eu te mostro o que você poderia ter feito, o que ainda dá pra fazer. E faço um aulão lá, ensinando muita estratégia. É muita estratégia, é absurdo. Tanto é que você pode entrar agora lá no Famity Club e voltar as aulas anteriores lá, os estudos anteriores. Conferir, você vai ver que é absurdo. Sem contar todos os cursos que tem lá dentro hoje. Beleza? Só clicar no link aqui e vai lá conhecer. Valeu? Vamos que vamos. Bom, cara, o Eurodola é o seguinte. Quem me segue aqui e já assistiu outros vídeos de eu falando de Eurodola, né? O meu estudo no Eurodola aqui é esse aqui, ó. Vai ser uma grande aula porque vocês vão conseguir pegar uma marcação aqui do zero, né? Eu sempre vou fazer do zero aqui pra vocês verem, né? Aprender um pouquinho. A gente precisa de um gatilho, né? O meu gatilho do Shao SD é justamente aquela velona vermelha. E o meu gatilho, no semanal do Eurodola, é justamente esse canal aqui, ó. Que ele fica aqui mais ou menos entre 1.05, 0.20, até mais ou menos aqui, ó. 1.14, 0.79. Esse é o meu canal ali que eu já venho trabalhando já há muito tempo. Aliás, desde 2014 que eu tô de olho nesse canal. 2014, 2015, 2016 aqui, aí entrando 2017, tá vendo? Até aqui em cima. Aí depois ele entrando aqui em 2018. Até meados aqui de 2019. Até aqui mais ou menos, ó. Até aqui mais ou menos eu operei bastante Eurodola. Nesse movimento aqui eu operei muito Eurodola aqui. Tem muita coisa registrada minha de Eurodola, dos meus estudos. O meu canal do YouTube nasceu em 2014, né? Se eu não me engano, em dezembro de 2014. E desde aquela época que eu já falo de Eurodola. E até interessante, porque meus estudos lá eram um tipo, entendeu? Aí ao longo do tempo ele vai mudando, ele vai mudando. Até o momento que eu encontrei essa região aqui e fiquei com ela. Fiquei com ela pra sempre. Casei com ela, entendeu? Ali, quando eu achei essa frequência aqui, cara, já foi, né? Tanto é que eu lembro muito bem de algumas postagens que eu fiz no Instagram, né? Justamente nessa entrada aqui no Instagram não. Era Facebook na época. Eu acho que eu nem tinha Instagram. Quando o mercado rompeu aqui a primeira vez, ó, né? Isso foi mais ou menos aqui em junho, né? De 2017. Eu falei pra galera, porra, eu acredito aí que o mercado pode chegar, né? Nessa época eu lembro até de uma postagem que eu fiz. Muita gente riu da minha cara. Eu falei, porra, eu acredito que o mercado pode chegar ali no 1,25 e pouco e tal. Pode ver que passou, tá vendo? 1,25, 414, né? E eu dei até a média. Eu falei, porra, 7, 8 meses. Então, desde aquela época eu já falava dessa média. Tem até alguns vídeos meus recentes que eu falei, né? Porra, eu acredito que o mercado vai respeitar um ciclo de 8 meses até chegar na linha X. Daqui a pouco eu falo disso. Por quê? Se você for pegar aqui, ó, eu tinha uma média desse canal aqui. Quer ver, ó? Eu tinha uma média desse canal aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se você pegar daqui, essa aqui, ó, 1, que bateu nesse suporte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 8 aqui rompeu, tá vendo? Então eu tinha uma média mais ou menos de 8 meses pra chegar nessa linha de cá, ó. Esse foi o fundamento desse estudo. E na época eu falei isso, porra, eu fui chacotado lá no Facebook, agora eu fui chacota do Marcelão. Ah, esse cara é doido. Só porque tá rompendo o I14, ele acha que vai no I25. Ele é louco. Eu não só falei que ia no I25, como eu falei o prazo que ia, entendeu? Cara, a gráfica é isso. A gente identifica os padrões passados pra buscar probabilidades futuras. Então, nesse caso, eu tinha todas as respostas aqui. E o mercado, depois vocês conferem, ele veio respeitando um ciclo, entendeu? E depois vocês dão uma conferida, ele respeitou meio que um ciclo de 8 meses pra cá, ó. Depois um ciclo pra cá, voltando. Enfim, depois vocês vão fazendo a média aí. Essa aqui que rompeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Dessa linha aqui, ó, até aqui, ó, foi 8 meses, ó. Ponto. Então é o ciclo, cara. Que ele levou 8 certinho aqui, 8 certinho daqui pra cá, 8 certinho daqui pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 certinho daqui pra cá. Aí aqui ele ficou um tempão, né? 8 ele buscou 50%, em 8 aqui ele buscou metade, 50%, entendeu? Aí ele ficou aqui, ó, né? Então você vê que tem uma média aqui de tempo que o mercado trabalha essas linhas, entende? É muito legal isso aqui, né? Então o meu estudo no Eurodola, cara. Cara, cada estudo meu é um curso, né? Só de Eurodola. Dá pra dar uma mentoria, só de Eurodola, irmão. Então, eu tenho alguns minutos aqui pra te mostrar o que que eu espero. Mas antes de eu te falar o que que eu espero, tem que se inscrever no canal. O primeiro passo que é se inscrever. Tem que se inscrever no canal. Se não é inscrito, olha lá. E se não for inscrito, se inscreve. Aí tem que deixar o like no vídeo, já sabe. E depois você comenta aqui embaixo se eu conseguir te ajudar. Valeu? Então esse é um canal, né, que ele vem sendo respeitado. E óbvio, né, como vocês podem perceber, o meu estudo, ele começou no gráfico mensal, né? No Eurodola eu analiso mensal. Tá? E eu executo no M15. Então lá no M15, cara, eu consigo fazer muitas entradas aqui, entendeu? Dá pra fatiar, tá vendo? 50, 50 dos 50, 50 dos 50 dos 50, né? E aí você vai buscando os takes justos, né? Dentro daquele time que você espera sair, né? Então você consegue fazer boas entradas. Chegou aqui, ó, nessa região, ó. Sabe o que que aconteceu lá no M15? Lá no M15 fez isso aqui, ó. Lá no M15 ele fez isso aqui, ó. Testou, canal de referência. Vou na neutra. Rompeu, entendeu? Stop fora da caixinha, né? E ele despencou lá e tal. E enfim. E esse é o movimento que ele segue. Aí agora, né, recentemente, o Eurodola, ele rompeu esse fundo aqui, né? Que era a minha referência. Então você imagina, 2014 ali, eu fiquei um tempão. Ele vinha no M15 aqui, ó. Ele vinha. Testava spot, aí voltava de novo. Então ele ficou bastante tempo aqui. E automaticamente eu comecei a prestar atenção nesse canal. E aí quando ele rompeu, a gente sabia que era 100% pra cima e por aí vai. Então, ele fez todo esse movimento. Depois agora, ele retornou de novo, tá vendo? A gente tá num ciclo de queda aqui do Eurodola muito forte, né? Desde lá de cima, né? E aí ele vem nesse ciclo de queda aqui, ó. Né? Então até essa linha foi um padrão. Lá no Firemate Club tem uma entrada muito bonita que a gente passou, né? Eu lembro de cada detalhe mesmo. Eu lembro muito. Tem uma entrada que eu passei lá no Firemate Club, que foi essa aqui, ó. Quando o mercado tava caindo aqui, ó. Ele tava caindo aqui, ó. Essa entrada eu passei no Firemate Club. Tá lá. Quem é do Firemate Club lembra dela. Eu sei que tem uma galera da antiga. Comenta aqui embaixo, aqui. Comenta aqui. Quando o mercado tava caindo aqui, ó. Eu peguei essa sombra aqui, tá vendo? Eu peguei essa sombra aqui, ó. Tracei ela lá pra cá e falei, pô, o mercado tá voltando. Quando ele perder esse fundo aqui, ó. Eu consigo fazer uma operação até essa linha. Isso lá no M15, cara, é muito ponto. É muita tendência lá no M15. Isso aqui é ponto pra caralho. É uma tendência caralho lá no M15, entendeu? Aqui não parece nada olhando no mensal, mas no M15, cara. É uma distância legal, né? Então foi uma entrada muito linda que a gente fez lá, tá vendo? Óbvio que não dá pra colocar aqui. Eu faço assim, ó. Enquanto ele tá vindo aqui, ó. Eu não trabalho aqui embaixo, entendeu? Não tem porque eu ficar pensando aqui. Mas quando ele entra, aí o jogo muda. Aí eu vou pensar lá no 50, entendeu? Aí quando ele chega no 50, eu vou pensar lá no 100. Aí ele rompe aqui e eu tô pensando aonde? Lá embaixo. Sacou qual é? Agora sim. Então, eu faço a expansão aqui agora, ó. Tá vendo, ó. Do mesmo jeito que eu peguei essa expansão aqui, ó. E projetei ela pra cima, ó. Olha lá como é que bateu certinho, cara. O meu amigo certinho. E pode guardar minhas palavras aqui, né. Porque é o seguinte, eu já falei. Anota aí. Pode ser que eu erre também. Tá vendo essa expansão aqui, ó. Pode anotar, Boni. Pode cortar, fazer o corte depois. Anota aí. Hoje, eu vou falar a data aqui. Hoje é 20 de outubro de, né, 2022. 20 de outubro. São 16 horas e 16 minutos. O mercado, ele meio que já bateu lá. Tá vendo, ó. Ó. Então, nós temos aqui um... Vou contar. Aqui rompeu, né. 1, 2, 3, 4, né. Significa que nós temos aqui pelo menos 4 meses ainda de média por aqui, ó. Tá? De média. Esse é o normal. Então, qual que é a ideia? A média é ele ficar aqui. 4, 5 brincando pra lá e pra cá. 6 brincando pra lá e pra cá. 7 brincando pra lá e pra cá. E 8 brincando pra lá e pra cá. Aí, o que que eu espero? Eu aguardo o retorno. Eu sou até abusado. Eu gosto de falar o que eu espero. Eu aguardo. Pode ser que eu tô errado? Pode. Muita coisa pode rolar. E a gente sabe que, ultimamente, aí, né. O euro tem enfraquecido um pouquinho por causa da guerra na Ucrânia e tal. De tudo que tá acontecendo na Europa. Não só isso, né. Então, a gente... Cara, a coisa normalizando, é natural que a gente pegue uma pequena correçãozinha aqui. Se o bicho continuar pegando, né. As coisas vão piorando. Obviamente, a gente pode ver esse fundo aqui sendo perdido. Mas, geralmente, a média é que ele tende a ficar ali. Se a gente for seguir um ciclo normal, o natural é que ele fique aqui uma média e volte. Pelo menos pra corrigir ali o padrão e ficar um tempo ali nesse canal aqui. É aquilo que eu falei, né. Possivelmente, aí, um novo normal. A gente não sabe quanto tempo que vai fazer esse... Que vai respeitar esse movimento. Ou se é que vai ter correção aqui. Ainda... A minha profissão é linda, né, irmão? É pro... Eu sou especulador, né. Então, o que eu faço aqui é o melhor estudo possível pra poder especular. Então, né. O que que eu espero do Eurodola? Assim, no macro, né, cara. A gente tem que acompanhar... Óbvio que... Pra quem tá no Family Club consegue pegar também o micro, né. Porque lá eu passo a visão do macro. E o que que a gente espera pra aquela semana. O que que vai acontecer naquela semana. Então, aí eu tiro mais curto, né. Então, aqui eu tô passando a visão um pouquinho mais macro de tudo isso. Então, isso aqui, ó. Gente, são referências. Pra gente começar a pensar em novos ciclos, ó. Por exemplo, aqui o 50% nada mais é do que a máxima dessa sombra aqui, ó. Tá deixando uma estrelinha aqui, tá vendo? A próxima vela... Isso aqui é análise técnica clássica. Isso aqui não foi o que eu criei, não. A próxima vela que fechar acima dessa máxima aqui, ó. Fechar, né. Acima dessa máxima aqui, ó. Tá indicando que o mercado pode estar fazendo uma correção maior. Por que correção maior? Porque eu considero uma reversão braba mesmo. Que o mercado volta pra um novo ciclo. Somente quando ele entrar aqui pra dentro. Quando ele entrar aqui pra dentro, eu falo. Porra, tá voltando lá em 2014. Aí a coisa tá legal. Ele tá voltando de novo. Então, enquanto isso. Qualquer tipo de entrada aqui, a gente tá nessa correção do pullback. Quando chegar aqui, tem que tacar abreiro. Porque pode retornar e ficar por aqui. Que nem ficou aqui, né. 3, 4 anos aqui, né. Então, tem que prestar muita atenção nesse mover. Quando chegar nessas regiões. Então, aqui, essa região de 50% é até um ponto de pensar assim. Porra, as compras estão mais confortáveis dessa região pra cima. Mas isso não impede que eu faça uma compra, entendeu. Que, por exemplo, eu vim aqui, ó. 50%, tá vendo. Traço e o 50% dos 50% aqui, ó. Né, ó. 50% dos 50%. Vai lá no M15. Né. Procure um canal lá. Deixa eu ver se tá perto da linha ali. Chegou perto da linha, tá vendo. Rompeu dois níveis, vai lá e faz uma compra, sei lá. É umas compras mais arriscadas, né. E o cara que coloca um filtro, né. O cara que tem um filtro legal. Ele acaba acertando mais. Entende? Então, eu não vou fazer isso tudo de M15 aqui. Porque não é ideia do vídeo. Então, eu vou deixar aqui no mensal. Mas só pra vocês matarem um pouco de curiosidade. O que que eu quero dizer? Que, porra, o mercado tá chegando nesse suporte aqui, ó. Por um acaso, ele vai voltar de novo. Aí, ele tá chegando nesse suporte aqui, ó. Aí, tá voltando dois níveis lá no M15. Aí, no M15, ele tá fazendo isso aqui, ó. Aí, no M15, ele tá fazendo isso. Porra, puf. Estouro pra cima. Ali é uma compra, entendeu? Mas é uma compra mais perigosa. Como eu falei. Do 50% dos 50% pra cima, pode ser que ele tá corrigindo essa resistência. Quando romper esse 50% aqui, que é o 50%, pode ser que ele tá fazendo essa correção. Né? Então, a gente fica de olho nesse movimento aí. Mas, né. Eu tinha uma profecia que eu falei em alguns vídeos anteriores. Que eu acreditava, na média. Aí, que a gente tem que analisar o seguinte. Que eu acreditava, na média, de oito meses dessa linha pra cá, né. Se for perceber, eu vou considerar que essa linha, essa vela aqui já rompeu, ó. Essa aqui já rompeu. É. Essa aqui já rompeu, ó. Ó. Essa aqui, ó. Então, vamos considerar que tem aqui uma, duas, três, quatro velas. Cinco velas já. Então, na média, a gente tem três meses aqui, tá. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco velinhas aqui, tá vendo? Então, eu tenho uma média de três meses aqui. Ou daqui pra baixo, ou três meses aqui. E depois, ele começar a mostrar pra onde ele vai corrigir. Entende? Mas, existe uma probabilidade agora, da gente ter umas, pelo menos, três velinhas aqui, trabalhando nessa região aqui, ó. Isso aqui é gráfico mensal, né. Então, eu quero dizer que são três velas aqui. São três meses, praticamente, tá. Até ele criar um rumo aí e tal. Esse movimento, gente, pode ser mudado a qualquer momento. É importante falar isso, porque qualquer catástrofe aí, qualquer bomba aí, entendeu? Qualquer coisa que mudar no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, você pode reverter muito, entendeu? Um aumento de taxa de juros, ali, um pouco além da conta, joga esse estudo, entendeu? Não é que joga. Ele vai mais rápido. Ele não é que ele joga o estudo. Porque se você aproveitar aquele momento, o que ele vai fazer? Mesmo nesse momento de volatilidade, ele pode estar rompendo uma linha dessa aqui, ó. Ele não respeita aqui. Isso que eu não tô considerando essas três velas. Porque se eu for considerar isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tiraria sete velas. Se eu considero a que bateu aqui, que nem eu considerei aqui, tá vendo? Aqui eu considerei as que bateu, tá vendo? Tem sete, oito, ó. Tá vendo? E aqui rompeu, né? Aqui, se eu considerasse essas três aqui, a gente tem sete. Então, depende do campo de visão quais são as velas que você tá considerando, entendeu? Porque eu tenho essa média de oito. Então, por exemplo, se mês que vem, ou na próxima vela, ele chegar aqui, bateu e rompeu, né? Possível, ou voltou, ou daqui foi pra baixo. É, possivelmente ele considerou essas três eras aqui, ó. Se ele ficar segurando aqui, possivelmente ele vai considerar essa primeira que rompeu. É, meu filho, esse é o estudo de Herodora. Pra ganhar dinheiro, você acha que é fácil? Tem que ter um estudo legal, um estudo bem montado, um estudo bacana. Esse é o papel do meu canal do YouTube, entendeu? Mostrar isso pra vocês. Deixar vocês não ter nada do que tá rolando. Então, o que que você tem? Eu não descobri nada por esse vídeo, pô. Deixa o like aí. Comenta esse vídeo. Inscreve no canal. Toma até uma água aí. Falei demais. Toma até uma água, né? Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Vamos que vamos. E até a próxima. Beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.